Você sabe o que foi a revolta dos malês? Sabia que um grupo de islâmicos já se organizou no Brasil em busca da liberdade? Isso aconteceu em Salvador, no período regencial, e eu vou contar neste episódio. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinocina de Paris Quando falam do período após a saída de Dom Pedro I do Brasil e antes de Dom Pedro II assumir como imperador comentam sempre sobre o número de revoltas que explodiram pelo país que era um período muito turbulento No entanto, na sua cabeça, ou pelo menos da maioria, a primeira revolução que vem à cabeça a primeira disputa no país é a Revolução Farroupilha, que explodiu no Rio Grande do Sul No entanto, muitas outras aconteceram por diversos cantos do país Muitas delas acabam não sendo tão comentadas porque não foram organizadas pelas elites dessas regiões É o caso da Revolta dos Malês, que ocorreu em Salvador em janeiro de 1835 Só que além dessa diferença de não ter sido promovida pela elite Essa revolta tinha como diferencial também o fato de não ter o objetivo separatista Foi uma revolta em busca da liberdade dos escravos e principalmente uma revolta religiosa por defensores do islamismo no país Na época, a Bahia tinha cerca de 60 mil habitantes e desses 25 mil eram escravizados Neste grupo estavam os Malês, que tinham como diferencial em relação aos outros escravos que eles sabiam ler e escrever em árabe além de ter também muito mais experiência em combate Eles chegaram a se reunir diversas vezes para elaborar um plano para libertar Pacífico Likutan um dos líderes do movimento e em seguida partir para a libertação de todos os escravizados defensores do islamismo No entanto, eles acabaram delatados e tendo que organizar um ataque às pressas Ainda assim, eles conseguiram reunir cerca de 600 manifestantes há dados que falam até em 1500 mas não conseguiram atingir o objetivo que era libertar Pacífico Likutan No confronto morreram 70 revoltosos e mais 7 militares do governo Outras centenas de Malês acabaram sendo presos e tiveram variadas penas desde açoites até a deportação para a África ou até mesmo a condenação à morte Além disso, também foi proibida a circulação de africanos na Bahia à noite além de também ter sido proibida a prática do islamismo na região Só que embora a sensação seja de uma derrota completa Para muitos historiadores, essa revolta que aumentou a resistência à escravidão e a luta pela liberdade Neste período que surgiram muitos novos adeptos à abolição da escravidão É o caso, por exemplo, de Luiz Gama que era filho de Luisa Marim, uma das líderes do movimento e que depois ele viria a se tornar um dos maiores abolicionistas da história do Brasil Por outro lado, por ter sido uma revolta liderada por religiosos do islã A partir deste período aumentou ainda mais a perseguição e a repressão a defensores de outros tipos de religião que não fosse a católica no Brasil Então é isso Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando o que tem mais do outro lado da história Por aí, valeu!